E aí, Paula, preparada? Bora, esse duelo de Paulas? Então, Paula Matos, como que você se descreveria pra alguém que não te conhece, que nunca te viu? É difícil falar da gente, né? Nossa, é muito difícil, falar dos outros é fácil. Ah, que eu sou uma pessoa verdadeira, que eu gosto de cantar, e que eu sou um pouco ansiosa e um pouco tímida. E o que que as pessoas ficariam surpresas de saber de você? Que eu peito, né? Que eu já dirigi um ônibus. E qual foi a última coisa que te fez chorar? A coisa que me fez chorar de verdade foi quando minha avó faleceu. Isso já faz uns quatro anos já. Qual o momento mais memorável da sua carreira? A gravação do meu primeiro DVD. Quem vê cara não vê coração. Paula, qual o lugar mais bizarro que você já tocou, que você já fechou? Foi num show que eu fiz, e foi numa tribo indígena. Então, todo mundo tava arrumado, produzido, e a galera tava toda descalça, assim, que foi meio bizarro. Paulinha, qual foi o show mais desafiador da sua carreira? Foi quando eu toquei em Barretos, foi no final de 2016. Eu queria muito estar no palco de Barretos, então aquilo pra mim foi muito emocionante, assim. Qual foi a coisa mais legal que você já fez na vida? Foi quando eu conheci o mar, né, que eu não conhecia. Na minha cidade, em Cabo Grande, então lá não tem mar. Então eu conheci o mar já com 21 anos de idade. É uma coisa linda, assim, uma imensidão, né, uma energia fantástica. Como é que foi a sua infância? Me conta um pouquinho. Minha infância foi bem tranquila. Como eu sou filha única, então às vezes eu ia pra chácara dos meus avós, brincava com os meus primos. Então a gente teve essa vivência da fazenda também, de brincar com terra, de subir em árvore. Então a gente teve esse contato com a natureza, que eu acho que é muito importante que hoje as crianças já nascem grudadas numa tela de celular, de computador, então eu tenho muito orgulho de falar que eu vivi isso, né. Essa é muito boa, adoro. Se você puder escolher uma outra carreira, que carreira seria? Se eu não fosse cantora, eu acho que eu seria jogadora de vôlei ou faria algum esporte, porque eu gosto bastante. E qual é a melhor música? The best. Aquela assim que não sai do repertório do chuveiro. Hum, que eu gosto de cantar no chuveiro. Se eu não te amasse tanto assim da Ivete. Isso é muito importante pra mim. E se você fosse pra uma ilha deserta, quais seriam os objetos? Tipo, se você tivesse direito de levar três objetos e três discos, quais seriam? Três discos. Ivete Zangala, Alexandre Pires e Jorge Matheus. E o que eu levaria? Três objetos, uma casa completa, um carro e comida, né gente? Vou viver numa ilha deserta, então, tem que ir preparada. Eu já tenho a minha, mas eu preciso saber a sua resposta. Qual é aquela pergunta que você não aguenta mais responder? Quando as pessoas falam assim, como é sair de compositora pra artista? Então, eu sempre cantei, né? Eu sempre falo assim que as composições vieram mais rápido, então, às vezes as pessoas acham, ah, começou a carreira agora, começou a cantar agora. Não, eu sempre cantei desde criança. E você é dessas que acredita no livre-arbítrio ou no destino? Puta, difícil demais isso aí. Cadê? Eu acho que o ser humano é livre, né? Acho que você tem o livre-arbítrio de escolher o que você quer pra sua vida. E tem coisas na nossa vida que não adianta a gente fugir. É destino, já tá ali. É sua missão, eu tô acreditando muito nisso. E quando você tá assim, sufocada, cansada, estressada, pra onde você vai, assim, quando você quer ficar sozinha? Eu vou pro campo, né, pra dar uma relaxada, pra fugir um pouco do barulho. Eu vou pro campo, pra dar uma conectada com a natureza. Se você pudesse escolher alguém pra fazer um dueto, alguém que já virou estrela, né, lá no céu, ou alguém vivo, com quem você faria o dueto? Um dueto com a Sandy. No dia de folga, o que você mais gosta de fazer? Ah, no dia de folga eu vou cuidar da minha saúde, vou ficar em casa, com os meus cachorros, com a minha família. Pode? Eu também não, é. Gente, se vocês gostaram, assim como eu amei, curte, compartilha. Ativa o sininho pra você receber as notificações. E não percam, porque já já tem mais novidades pra vocês aqui do Mais Autênticas. Olha, então vai ficar ótimo. Tem outra palma. Tem uma palma e medo dessa palma. Isso, tem que ser uma palma. Tchau, tchau.